De Macaé para Parra de Itabapoana, 1001. Conexão Farol de São Tomé, de Campos para Macaé. Tamo junto! Salve aí para o motorista. Aí pessoal, está chegando aqui um G7DD da 1001. E o desembarque aqui do New G7 da Nova Itapimirim já foi finalizado. 1001 é Rio de Janeiro, Farol de São Tomé. E está aí o Campina Grande, São Paulo. Grande abraço! Destino Miracema. 1001. Saída 15 horas. De Campos para Cabo Frio. Acho que tem algum embarque alternativo, porque já tem passageiro ali no carro. E agora são 15 horas e 13 minutos. Saída 13 e 15. Macaé, Barra de Itabapoana. Salve aí para o motorista. Carro executivo. G7 da 1001. De Campos para Cabo Frio. 15 horas. G7 da 1001. G7 da 1001. Rio de Janeiro para Farol de São Tomé. Saída 10 e 6. Via Niterói. Mil e um. Fretamento. Fretamento. E chegando aqui para o embarque, um carro da Brasil. De Campos para Itaperuna. RJ 122-064. De Campos para Itaperuna. Nelbus aqui da Brasil. De Itaperuna para Macaé. Saída 13 horas. Mil e um. G8 DD da 1001. De Campos para Rio de Janeiro. 16 horas. E aí pessoal. Chegando aqui um G7 da Nacional. Saída 8 e meia da manhã. De Natal para São Paulo. Aí sim, hein? Show de bola. 16, 115. Desembarque finalizado do G7 da Nacional. Natal São Paulo. Grande abraço. Tamo junto. De Itaperuna para Macaé. Mil e um. Salve aí para o motorista. RJ 108-544. Executivo. Saída 14 horas. Macaé Campos. Mil e um. De Macaé para Campos. Mil e um. Brasil. Finalizando viagem. Destino Campos. Tamo junto. Salve aí para o motorista. Marcopolo G8 DD. Marcopolo G8 DD 1001. De Campos para Rio de Janeiro. Saída 16 horas. Grande abraço. Boa viagem. Cama e semi-leito. Cama e semi-leito. E na sequência o carro da Brasil. É nóis. Grande abraço. Saída 14 horas. Aracaju, Rio de Janeiro. Nova Itapimirim. 20,876. De Campos para São Fidelis. Brasil. Tamo junto. Grande abraço. Marcopolo G7. Nova Itapimirim. Via Macaé. Saída 14 horas. Aracaju, Rio de Janeiro. Semi-leito. E na sequência o carro da Brasil. E na sequência o carro da Brasil. E na sequência o carro da Brasil. Niu G7 DD. Expresso União. Via Macaé. Boa viagem. De Campos para São Paulo. Fala aí, beleza? Grande abraço. Cama e semi-leito. Mil e um. Rio de Janeiro para Porciúncula. RJ 108-741. Chegando aqui um Marco Polo G8 DD. Da Águia Branca. Saída Meio Dia. Vitória Rio. Leito e semi-leito. Brasil. E Campos para Porciúncula. Chegando aqui mais um carro da Mil e um. De Campos para Cabo Frio. 16h30. De Campos para São Fidelis. Direto. Brasil. Grande abraço. Tamo junto. Salve aí para o motorista. E aí. Embarque finalizado aqui do Carro da Brasil. De Campos para Porciúncula. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro Porciúncula. Mil e um. Via Niterói. Águia Branca. Saída Meio Dia. Vitória Rio. 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 Marco Polo G7. Mil e um. 16h30. De Campos para Cabo Frio. Marcopolo G7. De Macaé para Campos. Mil e um. Saída 15h. Fala aí. Beleza. Grande abraço. Salve aí para o motorista. Desembarque finalizado do Macaé Campos da Mil e um. Tamo junto. Valeu, valeu. 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 Saída Meio Dia e Meia. Não deu para identificar a linha, pessoal. Saída 17h30. De Campos para São Paulo. Nova Itapimirim. Valeu. Valeu. Beleza. Grande abraço. Cama e semi-leito. E aí. Tudo bom? 1001 Barra de Itabapoana para Rio de Janeiro. 1001 Barra de Itabapoana para Rio de Janeiro.